Em primeiro lugar, bom dia! Em segundo lugar, está aberta a temporada de Domingão da Joysão! Quase Domingão do Faustão, entendeu? Ou tocadilho? Todo domingo aqui na Croácia tem uma bagunça na Ancorácia. Sério, eu tô quase indo ali dar umas porradas nesse joys. Fala, corre meu filho, você é muito boca aberta! Faz alguma coisa! Hoje nós aproveitamos pra lavar roupas. A Joysão está mirada nos baralhos. Agora a galera começa a ir embora da... Encoragem. Encoragem e melhoradinha no vento. Só pra uma ondulação lá fora bem ruim. Vai bater! Menos de um metro! Ah! Hoje nós aproveitamos pra lavar roupas. A Joysão está mirada nos baralhos. Agora a galera começa a ir embora da... Encoragem. Encoragem e uma melhoradinha no vento. Só pra uma ondulação lá fora bem ruim. Estou aqui pegando uma faca e vocês não fazem ideia por que que é essa faca. Duvido de alguém acertar nos comentários aí embaixo. Vai dar uma voltinha na Joys se acertar, hein? A gente subiu nossa âncora e reancorou a Joys mais pra frente porque a gente estava lá no meio do canal. Nossa âncora deu uma agarrada, arrastou, né? A gente foi lá pra trás. E lá está um ventão, uma ondulação chata. Então a gente resolveu reancorar a Joys e jogamos ela mais pra frente. Nessa baía aqui, ó. Está super protegido, está bem bonito. Até a hora que eu subi a âncora, olha isso. Subiu acho que um pedaço de água viva que queima na corrente da âncora. E agora eu vou tirar com a faca. Porque imagina, se eu pegar aqui um negócio transparente, você queima inteiro e nem sabe o porquê. Olha que coisa feia. Olha aqui. Ah, que coisa nojenta. Essa aqui eu acho que morreu, coitada. Duda que adora nadar na água quentinha, aí, ó. Olha uma piscina hoje. Agora é muito legal. Duda que adora na água quentinha, ó. Já não tem supermercado e pão pra comprar aqui na Croácia. Vamos ver o que a dona Patrícia está fazendo. O que você está fazendo? Alimentando os peixes. Com o que? Com o pedaço de pão velho. Aham. Velho. E nós estávamos intrigados pra saber o que que era. Todos esses barquinhos que chegaram aqui na Baía de Cibite, eu acho que é o nome daqui, perto de Trogir. Então todos eles, como mergulhadores, eles desceram. Primeiro a gente achou que eles estavam pegando alguma... Algum mexilhão, alguma coisa que eles deixam no fundo do mar. Mas a gente olhou com o binóculo e é tudo lixo que eles estão coletando do fundo do mar. Eu acho que a maré deve trazer pra cá. E eles já coletaram, eu consegui contar, talvez uns 50 sacos de lixo. É impressionante. Mas o legal é que a comunidade se reúne aqui pra poder mergulhar e pegar todo esse lixo. Eu não sei em quanto tempo que eles descem pra pegar o lixo, mas assim, é impressionante a quantidade de lixo. Bom dia! Em segundo lugar, está aberta a temporada de Domingão da Joyzão. Quase Domingão no Faustão, entendeu? Ou trocadilha. Todo domingo aqui na Croácia tem uma bagunça na ancoragem a partir das 3, 4 horas da tarde daqui. Aí no Brasil são as 10 da manhã. Porque todo mundo entra na ancoragem desesperado pra ancorar. E todo domingo parece que tem um vento regional aqui. Que é uma loucura. Hoje estamos aqui numa ancoragem chamada... Como chama a nossa ancoragem? Esses nomes crates são muito diferentões. Estamos aqui só observando a bagunça. Vocês não tem noção. A galera chega... Ai meu Deus do céu. A galera chegando desesperada na ancoragem, acelerando tudo. Jogando um em cima do outro. Galera discutindo, levando cornetada. Aí tem um tio ali que chegou, bateu num barco já. E agora a ancoragem dele soltou. E ele está sendo levado pelo vento. E o Duda liga o microfone. Nossa, agora vai... Nossa, está sendo levado. Aqui ela soltou a ancoragem, está sendo levada aqui ao outro entrando. Oh, não. Ele está com 200 metros de corrente. Não é possível. Nossa, a senhora vai jogar em cima da ancoragem dele. Agora está chegando um barco de charter que tem o número 10. Vamos ver se eles merecem um 10 mesmo. E aí, guardinha na ancoragem. Está andando. O cara vai lá na frente de novo. Terceira tentativa desse dali. Já bateu no Angelina. Já deu um strike no Angelina. Olha o 10 dando uma ebolada. Agora vamos ver o número 10. O que se passa com o número 10? Ai, meu Deus. Se não bastasse toda a lambança, tem mais dois barcos chegando. Para a festinha. Está vindo mais um. Tem um ditado que eu sempre falo. Eu acho que ainda não falei para vocês aqui, né? Mas Deus protege as criancinhas, os cachorrinhos, os bêbados e os charters loucos. Só que hoje eu acho que Deus está de folga porque não está ajudando, não. Segurou? Ai, o número 10 ainda não. Não tirou 10 hoje. Mas agora eu quero falar um assunto bem sério com vocês. Se um dia você mesmo estiver pensando em fazer um charter e você não ter noção de nada do que faz. Não fez curso ou fez um cursinho lá pelo YouTube ou comprou um cursinho pela internet. Contrate um skipper, por favor. O Duda, ele não contratou skipper. Ele ia no barco dos amigos dele para aprender. Mas o selo Ipanema, que era o Renato, sabia muito bem o que estava fazendo. Então não tinha problema. Agora eu não faço esse tipo de coisa aqui no meio da ancoragem, meu. Ai, ai. E olha meus morangos. Fazia tempo que eu não mostrava para vocês os moranguetes. Olha esse que bonito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete morangos vai dar esse pezinho. Eu acho que agora ele desistiu, porque não está rolando ali. A ancora dele deve estar com algum problema, que não é possível. Foi embora. Ah não, vai jogar atrás. Agora vai jogar aí, ó. Mais um que jogou errado. Vai para cima daquele veleiro. Aqui já são quatro horas da tarde. A gente nem almoçou. Ih, nem vai almoçar tão cedo. Muitas ancoragens. A galera vem e joga a âncora em cima da gente. Ó, número dez lá do outro lado. Se ficar fofocando aí o barco dos outros, ó. Está vindo aqui na frente da Joy. Eu acho que aqui na Joy, agora no domingo, a gente tem que colocar umas regras. O almoço, todo domingo, tem que ser meio-dia em ponto. Ó, esse barco chama Enjoy. Ele quis ficar pertinho da Joy. Por isso. Ai, meu Deus. Agora o número dez. Está indo aqui para a nossa frente. E aí, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Ei! Não, olha isso. Ele jogou a âncora dela praticamente em cima da nossa. Ali a nossa está aqui, ó. Na hora que dá uma rajada de vento, aí você ia vir com tudo aqui acima, né? Olha, meu Deus. Não é só aqui, não. Coragem inteira. Entrou o ventão, a galera chega desesperada. Hoje é o dia perfeito para a gente usar o microfone. Cadê o microfone? Meu Deus, que zona. Entrou um mega vento aqui, nessa região que a gente está. E eu acho que todo mundo estava aqui perto. Vem para a Sancoragem, que é a única brigada. Começam a chegar dezenas de barco. A galera é desesperada, porque lá fora está um mega ventão na cara para entrar. E eles começam a jogar a âncora em cima de todo mundo. Esse aqui atrás jogou em cima da gente. Daí a gente começou a gritar com ele. Porque a hora que começa a dar umas rodadas, o vento aqui com certeza ia bater na Joy. Então ele jogou na frente. Deu 300 metros de corrente, quase batendo o velheiro de trás. Começaram a discutir em alemão ali, porque está lá mesmo a língua, né? E agora ele está recolhendo, eu não sei onde ele vai. Mas está chegando já, tipo, uns 5 barcos aqui. E espero que eles não venham aqui na frente da gente. A gente. A nossa sorte é que o Duda colocou essa boia vermelha aqui, ó. Que é a marcação da nossa âncora. Senão já teriam jogado aqui. Aqui na frente não tem espaço, ó. É muito apertado. Vai bater. Menos de um metro. Ai, meu Deus. Enquanto isso, o dono do galanjo está chegando, acelerando tudo. Porque ele viu que o cara está quase batendo no barco dele. E agora, round 6. Desistiu aqui contra toda a coragem, praticamente. Acaba nunca. Ela está pedindo desculpas por ter colado no barco dele. Cadê eles? Aparece? Olha os fofoqueiros lá atrás. Todo mundo olhando. Acaba. Olha o que ele está chegando no barco. Eita, nós. Olha o que ele está chegando no barco. Olha, cheio de boias. Ele veio aqui só tirar a paz e a tranquilidade. Dando coragem. Sério, eu estou quase indo ali dar umas porradas nesse tio. Eu falo, acorda, meu filho. Você é muito boca aberta. Faz alguma coisa. Ah, meu Deus do céu. Eita, nós. Agora vai. E o cara não está vendo. Olha o cara lá atrás, com a mão na cabeça. E o dono do barquinho não faz nada. Nossa. Ele está vendo isso? Eu acho que a gente está no universo paralelo. Não é possível. Nós é aquele tio lá atrás. Não acredita. Bom dia. Bom dia, meu filho. Vamos se movimentar. Porque está na hora de partir. Já ficamos muito tempo aqui nessa ancoragem. Bom dia, Croacia. Economiza a água. Está louco. Está me assustando. Deixando a água correndo aqui. Depois de cinco dias nessa ancoragem, vamos embora. Aleluia. Teve uns ventos doidos aqui. Ventos locais. Como dizem aqui na Croácia. E nós resolvemos ficar aqui que estava bem protegido. Estava bonito. Estava legal. Mas já deu, né? Agora a gente vai começar a subir um pouquinho mais ao norte. Nós estamos aqui no continente. E agora a gente vai para umas ilhas. Agora sim que o bicho vai começar a pegar. Nós vamos para o meio das ilhas. Tem mais de 1.200 ilhas aqui na Croácia. E a gente vai começar a subir entre elas. Milhões de ancoragens super bonitas lá. É um pouquinho mais diferente do que aqui onde a gente está. Que tem cidadezinhas. Perto mais da civilização. Lá é uma coisa mais natureza. Meio do mato, assim, marzão. Vai ser bem legal. E estamos também indo para a região que tem o vento mais forte. O famoso bura. Só que no verão bura não é tão forte quanto no inverno que a gente pegou lá em Montenegro. Ele é um pouquinho mais fraco. Mas ele é um pouquinho mais forte dos ventos que tem aqui no sul. Então a gente está começando em sentido norte. Bom dia! Partiu explorar o norte da ilha. Ah, não é ilha, né? A Croácia inteira. Quantas ilhas tem aqui na Croácia? Mais de 1.500. Ah, tem mania. Quantas temporadas nós vamos ficar aqui? Duas? Sério? A próxima temporada Croácia também? Diz que sim, diz que sim. Então vamos lá. Acho que a gente tem mais navegada do quê? Do que umas 4 horas e meia, 5 horas. Ou pode ser 7 ou 8. Tudo depende do vento. A gente vai tentar velejar hoje. E chegar num lugar que tem 35 boias. 30. 30. Até ser 35. Mas... Capitão Patrícia falou 30 é 30. Então 10 estão reservadas. Você tem que ligar. Ele já coloca a reservinha ali. É 10 euros se você reservar. Se não, você chega lá. É 10 euros a menos. E tem provavelmente boia disponível. A gente está indo para lá. Bom, a gente está saindo aqui. A gente vai dar tchau para os nossos amigos do Ocolo. Que estão atrás da gente aqui na ancoragem. Faz o quê? Dois meses que a gente já está no mar? É. Dois meses já que a gente está. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai sair de perto deles e vai bem para mais longe. Eu achei que ia dar um tchauzinho para eles. Dizer adeus nunca é fácil. Especialmente quando se trata de pessoas queridas. Cada despedida carrega consigo uma mistura de emoções. Tristeza pela separação, mas também esperança pelo reencontro no futuro. Adeus, meus queridos amigos. Hoje os nossos caminhos se separam temporariamente. Mas não é um adeus definitivo. É apenas um até logo. Cada risada compartilhada, cada momento de alegria, a cada dificuldade passada, juntos nessas velejadas, nesses últimos meses. Tudo isso está gravado em nossa memória. Até breve, meus queridos. Que os nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Estamos olhando aqui no nosso... E tem brasileirada na área. Nossos amigos do Giramundo, o Enri e a Ana, vão passar aqui do nosso ladinho agora. A última vez que a gente viu eles foi lá na Sicília, né? Foi. Pelo passado. O Enri ajudou a gente com o problema da bateria. Lembra que quase por... É verdade. Nossa, é quanto tempo ele está aqui do nosso ladinho agora. Dá tchau pra ele. Brasileirada dominando a coelha, hein, Sean? É, Enri e a Ana aqui na frente. Vai passar assim, ó. Do ladinho. Se tivesse combinado, não ia encontrar. Vai fazer assim, ó, coelho. Giramundo diretamente da Proa, a Joy se aproximando. Cadê meu microfone? Pega lá, pega lá. Agora vai, agora vai, agora vai. Olha o tamanho da bandeira deles. Que linda do Brasil. Que saudade de vocês. Oi! Quanto tempo! Depois de uma belejadinha bem boa pra hoje, que a previsão do vento errou, não tinha nada de vento, a gente belejou muito devagar, mas chegamos aqui em Primocei. É uma cidadezinha fofa da classe, mais uma. Pra variar, o Duda já tá voando o drone, o drone, o Duda, entendeu? O trocadilho, até me atrapalhei pra falar. Mas Primocei é uma cidade muito bonitinha. Tô muito curiosa pra ir dar uma volta lá na cidade e conhecer. Aqui tem duas opções pra você parar com o barco. A primeira é essa ancoragem aqui que a gente está, que é de boia. Nós pagamos R$ 49,50 pra uma noite aqui. E também tem a opção de você parar lá dentro da cidade, que fica bem na frente dos restaurantes. Se não me engano, que pro tamanho da Joy, que são 13 metros, são 110 euros. Se não me engano, pra você passar a noite lá. Então nós optamos por ficar aqui, porque a gente não gosta de ficar no meio da muvuca lá, da bagunça, do barulho. A gente gosta de ficar sempre na âncora ou em boia, que é mais tranquilo. E a gente acabou de almoçar. E faz uma horinha que a gente chegou aqui e estava bem vazia essa ancoragem. Agora já está lotada. Lotada de gente. Então aqui na Croácia a gente percebeu que você tem que sair cedo e chegar cedo nos lugares. Se você chegar 5, 6 da tarde, você não consegue encontrar mais vagas. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma voltinha lá na cidade e eu vou mostrar pra vocês, porque parece ser uma coisa muito diferente ali, bem bonitinha. Sabe aqui no Mediterrâneo quando a gente fala, ah, a gente vai parar no morto, com o morto, que é aquele cabo que pega lá na frente do barco e segura, ele a gente marra lá no cais. Então, aqui tem uns blocos gigantescos pra segurar, que atrás tem uns barcos bem grandes e ali do outro lado fica os veleiros, os catamarãs. Então são esses blocos que seguram a gente super firme. Olha o nome desse barco. Vespera. Eu achei bem sugestivo. É tipo, não pare perto da Vespera. Cru, vamos brincar no parquinho? Sempre tive vontade de ir lá em Caçador, não tinha disso. Não, não é? Dói muito o pé, isso. Muita pedra. Olha isso. Ah! Música 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 Primos tem, ela é redondinha. É uma ilha, eu acho, né? Não sei se Primos tem, eu acho que é uma ilha. E ela é bem pequena, então a gente tá dando a volta na ilha toda aqui. Tem um monte de restaurante ao redor. Dá pra ver o pôr do sol aqui, tá super bonito. Tem bastante gente na praia ainda, agora o Beronzão. Aqui a galera fica até 10 horas da noite na praia, porque ainda tá a dia. E a gente tá caminhando, camelando um pouquinho nesse calor. Música 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 Estamos na vela, brelejando e... Quem vai passar na nossa frente? Talvez. Música 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 Primeira vez que eu vou usar a piscina, né? É. Música Sorte sua, hein? Sonsinha levar uma buzinada. Mas tá errado. Música Acabando de sair aqui de Uvala Estupica. Nossa, daí até que tá fácil esse nome, né? Estupica. Paramos aqui pra encontrar com os nossos amigos brasileiros. Enri, a Ana, o Edu e a Cris. O Pingo e o Duduzinho, os cachorrinhos. Nós jantamos ontem todo mundo num restaurante que tem ali na ilha. Bem legal. E agora estamos partindo. Olha, tem alguma coisa na água ali. Só um minutinho, tipo, o que é isso? Olha aí a gente, pescadores, né? Pra variar. E agora estamos indo pra uma outra ancoragem. Que é um pouquinho mais ao norte da Croácia. Que vai entrar um ventão, ciroco, né? Aqui debaixo do sul. E essa ancoragem aqui, apesar de ser bem legal, vai ficar bem desprotegida. Então a gente tá indo pro outro lado da ilha. Porque na Croácia é fácil de velejar por causa disso. Se ficar ruim um lado, você vai correr pro outro assim rapidinho. E você tá protegido. Aqui na ilha a ancoragem tinha um forte. Você podia subir na montanha. Pra olhar a ancoragem. Mas nós ficamos com preguiça hoje de manhã. Depois de, acho que, uns 3 meses que a gente já tá aqui na Croácia. Primeira vez que a gente acordou 9 horas da manhã. A gente sempre acorda às 6, 7. E hoje acordamos às 9. Então a gente tomou um café e tá indo embora. Dá pra ouvir os italianos aqui na Croácia, né? Tão partindo da Itália. É, a gente tá umas 13 horas navegando. E chega na Itália. Dá pra ir comer uma lasanha e voltar. Olha só, tem o pessoal mergulhando ali, ó. Aquela boinha que tem gente. Tá ali perto das pedras. Deve ser um monte de peixes. Bem bonito ali, bem clarinha a água. Eita, Croácia, véia. Croácia sim, ou tem muito vento ou não tem nada de vento. Hoje, no caso, pra variar, não tem nada de vento. Estamos aqui rastejando até essa ilha aqui na frente. Que é onde a gente vai ficar abrigado do ventão e da chuva que vai ter amanhã. Nós saímos daqui de trás. Andamos, 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 andamos. E vamos ali. São 7 milhas. Se tivesse vento ia ser super rápido. Mas a gente tá aqui boiando. No meio das ilhas já tem umas 2 horas. E o Tuta não quer ligar o motor. Ele quer ir velejando. A um nó. Não, tá 1.9 agora. Isso porque a gente tem um nó de correnteza, senão a gente já tá a 0.9. A gente não tá velejando, a gente só tá indo com a correnteza. A vela nem tá tão aberta ali, ó. Olha, velejar é um negócio de paciência. Porque às vezes é bem estressante. Vê pra uma cidade grande, vê o psiquiatra. Mas não, tô aqui trabalhando o meu eu interior. A paciência de chegar lá num lugar que tá tipo 2 milhas daqui, mas só falta mais 3 horas. Acho que se eu for nadando vai mais rápido. Ah, Gru, liga o motor aí, né? Pelo amor de Deus, já deu, né? Tá quase lá já. Agora a gente tá 1.6. Só abaixou um pouquinho a velocidade. Isso tá chegando. Você está me irritando hoje. Altos pensamentos hoje sem vento, né? Ai, filosofia é linda. Aquele ditado, sabe? Vento em polpa é totalmente errado. Porque toda vez que tem vento em polpa, que é. Porque o vento vindo aqui de trás, a joia rasteja. Tudo bem, não tem vento. Tem 3 pontos em nós, 4 nós de vento e a gente quer velejar ainda, né? O barco tá indo a 1.5, não dá pra reclamar. E já deu, né? Tá bom, vou ligar o motor. Vocês sabem, né, que as nuvens, elas falam muito sobre o clima, o tempo. Essa daqui, ó. Tem um buraco no meio, eu quero nem saber o que que fala. Porque eu acho que coisa boa não é. Tem mais umas nuvens aqui atrás. Um pouquinho estranhas. Espero que hoje a noite seja bem tranquila, ó. Temos lua cheia aqui. Enquanto eu estou aqui vindo por do sol, o que o Duda está fazendo? O Tiozeira. O Tiozeira. Larga esse pano aí, viveu por do sol. Tudo molhado, sujo. O Tiger não tá vendo. O Tiger não tá vendo. O Tiger não tá vendo. Fala aí quem é o Tiger, é um amigo seu? O Tiger é o pai de um amigo meu, que quando a gente era menor e a gente ia passar as férias com ele no barco dele, em Angra dos Reis, chovia a cada 15 minutos. E o Tiger é o paranoico de que o barco não podia estar molhado. Então assim, chovia, ele dava um paninho pra gente, tinha que secar o barco. A gente secava o barco umas 1.500 vezes numa semana. Eu acho que você ficou com trauma do Tiger, que agora você não pode ter uma chuvinha, o barco molhado, que você corre ali e secar. É automático. Sai da sua vida, Tio. Me deixa. O maníaco da água da chuva ataca novamente. Ai, que pedaço que ela se seca e limpa ao mesmo tempo. Eu tenho que lavar de papel. Nossas almofadas ficaram lá em cima, mesmo com a proteção hoje, ó. Tudo molhado. Essa também. Vou deixar aqui pra escorrer a água. Molhou. Mais um dia de Croácia. Estamos indo no sentido norte, mas bem ao norte agora. Ontem nós estávamos reclamando, né, que a gente tinha vento nessa Croácia. Hoje, toma. 4 horas da manhã. Desculpe a cara de som. É acabada. A gente está indo com uma ancoragem. Tem umas boias lá embaixo, que ela é protegida desse vento do sul e desse vento do norte, que vai virar do nada. Então a gente vai tentar pegar uma boia lá, vamos ver se vai ter boia também. Senão a gente vai ter que ter um plano a ver. Tchau, tchau, tchau.